Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegou o momento minha gente, chegou o momento da gente falar do assunto mais comentado, mais repercutido entre torcedores do Atlético no momento. Cada 10 mensagens que chegam aqui no canal, pelo menos 8 estão falando sobre o assunto. Eu estou achando que vou abrir a geladeira de madrugada e vai estar lá a cabecinha do cidadão de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Quem diria que na fase que o Atlético está na temporada, reta final de temporada já chegando, o Cadu teria tanto tamanho nas conversas entre os torcedores do Atlético. Obviamente não é por um assunto bom, é por um assunto muito ruim na real. E é um vídeo que eu confesso que eu já criei briga sobre o assunto. Eu já trouxe número para defender, eu já fiz comparação para defender, eu já fiz de tudo, cara. Mas eu acho que chegou ao meu limite, eu acho que chegou ao limite dele também. Esse vídeo vai ser um vídeo para explicar o porquê eu acho que o Carlos Eduardo... Acabou a história dele aqui no Atlético. Não tem mais jeito, o Carlos Eduardo já teve muita moral, o Carlos Eduardo já teve muitas oportunidades. Mas, cara, eu estou fazendo esse vídeo, não é para ser tão corneta quanto vocês imaginam. É pensando também um pouquinho no lado do jogador. O jogador também precisa ser visto ali como um dos lados da situação. Obviamente o torcedor do Atlético vai priorizar o lado do Atlético. O torcedor do Atlético vai querer ver que o jogador que ele acha que é insuficiente para o clube... Não vista mais a camisa do Atlético, mas no final das contas tem o lado do clube, tem o lado do jogador, tem o lado do Palmeiras também. Que ainda é o dono dos direitos do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo não é um jogador do Atlético, só está emprestado. Mas vamos começar aos poucos. Primeiro de tudo falando sobre capacidade mental. Capacidade mental do Cadu. Não vejo o Carlos Eduardo com capacidade de reverter mais uma situação, cara. A gente já está falando isso em algum momento, mas quando você dá a volta por cima, é algo extremamente desgastante. Porque você tem que calar a boca do pessoal, convencer que você mudou, convencer que agora realmente as pessoas que estão à sua volta, elas podem confiar em você. Então dar uma volta por cima é algo muito bonito, né? E a volta por cima do Cadu na temporada passada serviu de exemplo aqui em vários momentos. A gente realmente exaltou o momento dele que foi de... Porra, beleza, o Carlos Eduardo deu a volta por cima. Realmente foi um momento muito legal do jogador, mas... Tá bom, vamos lá, né? Vamos entender. E o Carlos Eduardo, por N motivos, cara. Por N motivos, vem recebendo muito hate da torcida do Atlético. Torcida do Atlético que ainda não está na mesma baixada. Eu fico imaginando. Imagina a torcida do Atlético na Arena da Baixada, vendo um jogo do nível do que o Carlos Eduardo fez contra o Corinthians, né? Ia ser de maluco, mas a torcida do Atlético, que em si é exigente. Não vamos negar, a torcida do Atlético em si é exigente. É realmente uma torcida que cobra, é uma torcida que espera o máximo dos seus jogadores. A gente está falando isso de jogadores como o Nicão, como o Thiago Heleno, que em vários momentos recebem uma pressão, recebem corredo. Imagina de jogadores que nunca foram tão queridos como é o caso do Carlos Eduardo, sabe? A gente vai lembrar aqui de jogadores que realmente conseguiram dar a volta por cima. Um jogador que está quase voltando para o futebol brasileiro e manteve sempre um nível muito alto depois de se recuperar. Foi o Robson Bambu, por exemplo. O próprio Abner, sabe? Então, acho que a torcida do Atlético, ela cobra muito, ela cobra muito mesmo. Eu acho que nas redes sociais está passando um pouquinho do limite, mas eu não sou ninguém para falar sobre isso, tá ligado? Se a torcida do Atlético acha que vale cobrar muito, a torcida do Atlético cobre muito. O torcedor tem esse direito, o torcedor, eu acho que ele não deveria xingar o jogador, eu acho que ele não deveria ser injusto, eu acho que ele não deveria falar de família, eu acho que ele não deveria passar um limite que atrapalhe o rendimento do jogador. Mas cobrança faz parte da relação torcida-jogador, acho que esses caras já vêm sendo preparados para esse tipo de desafio, né? Que o negócio é o desafio para ser jogador em campo, outra coisa é a questão do desafio para ser jogador mentalmente. O poder mental é muito importante e eu acho que é um ponto a ser levado em consideração, assim. Eu acho que o nível de relação da torcida do Atlético com o Carlos Eduardo realmente acabou. Acabou mesmo, assim. Não acho que tenha capacidade de reatar, eu acho que a primeira relação ali já foi muito desgastante na primeira temporada do Carlos Eduardo vestindo a camiseta do Atlético. Nessa segunda temporada está mais desgastante ainda, então é um ponto a se levar em consideração para ser realmente hashtag fora Carlos Eduardo. Tem responsabilidade do Carlos Eduardo que não rende, tem responsabilidade da torcida que também às vezes é muito exigente e não tenta entender o cenário. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar dos nossos patrocinadores aqui, né? Tem que falar dos patrocinadores, pô. Como é que a gente não vai exaltar a galera que possibilita o canal estar de pé? Então mandar um abraço muito grande para o Jefferson Santana e para o Luiz Gasparin e agradecer os caras, pô. Agradecer os caras porque o que os caras estão fazendo é basicamente evitar que seu dinheiro seja comido pela inflação, que seu dinheiro fique parado ali. Então na hora de investir, porque, pô, não vai desvalorizar o seu dinheiro, né? Hora do consórcio. Hora do consórcio. Os dois vão te oferecer as melhores taxas do mercado. Nunca se esqueça disso, beleza? Hora do consórcio. Melhores taxas para o consórcio veicular, consórcio imobiliário. Os caras são férias demais. Show de bola? Então vamos lá, vamos continuar com o vídeo, porque a gente já falou da parte mental, né? Da relação com a torcida e tudo mais. Agora vamos falar de campo e bola. O Cadu realmente vem mal. Eu acho que o Cadu fez um jogo legal contra o São Paulo, mas de resto, após esse momento pós-venda do Vitinho, né? É uma situação que eu acho que a gente tem que levar em consideração, porque ele não vem bem. Eu acho que o próprio Carlos Eduardo sabe que não vem bem. O jogador, ele tem essa autocrítica, né? Não vamos acreditar que o jogador olha pra ele e fala, nossa, eu sempre jogo bem. Não, não é assim. O Carlos Eduardo não vem bem. O Carlos Eduardo errando muito. E, cara, o Carlos Eduardo já ajudou, né? O Carlos Eduardo já foi uma peça muito importante na recuperação na temporada passada. Aí você vai me perguntar, Tiago, ah, mas o que mudou? Tiago, o Carlos Eduardo sempre foi ruim agora, sempre foi ruim e teve um momento de sorte ali? Não foi isso, cara. Não foi isso. A gente tem que entender modelos de jogo. Como o Carlos Eduardo consegue se destacar? Pega assistência contra a Inter, assistência contra o Botafogo, assistência contra o São Paulo. Enfim, vários momentos que o Cadu realmente foi bem. Quando ele tinha espaço. Quando ele tinha muito espaço. O Atlético, ano passado, jogava no contra-ataque. Era um Atlético que esperava o time vir. Pra depois atacar. E nesse movimento de transições, ele gerava espaço no time adversário, no campo de defesa adversário. Agora o Atlético costuma atacar, na sua grande maioria, no campo do adversário. Então você pensa comigo. O time adversário vai se defender com 11, mais 8, 9 ali do Atlético, mais 20 jogadores. Esse espaço se esvairiu. Se esvairiu. Então o Carlos Eduardo não tem essa capacidade de se adaptar a um diferente cenário. Por exemplo, o Jader, que entrou contra o Corinthians. Foi o moleque que a gente viu tabela, viu o drible curto. O Cadu não tem isso. O Jajá tem isso. O Pedrinho tinha isso. O Cadu não tem isso. É outra característica. É uma característica que atrapalha ele não se encaixar em mais diferentes cenários. E eu acho que partindo daí, é um ponto a ser levado em consideração. A falta de capacidade de se adaptar do Carlos Eduardo. Além disso, o Carlos Eduardo usava esse espaço, chegava na linha de fundo e em muitos momentos cruzava com a perna de cruzamento dele. Só que pra ter a perna de cruzamento dele, ele precisa jogar na direita. E hoje quem joga na direita é o Nicão. Sabe? Então você tá fazendo com que o Carlos Eduardo seja um atacante posicional, jogando por dentro, com conceito de guardiola e tudo mais, pra tentar tabelas, capacidade de diálogo, ele não vai te oferecer isso, meu amigo. Ele não vai te oferecer isso, não vai ter jeito. O Carlos Eduardo tem claras limitações. Mesmo com claras limitações, em algum momento ele realmente ajudou. A gente já brigou muito aqui, perdeu o inscrito muito aqui, porque a gente via o Carlos Eduardo ajudando. Mas hoje não tá ajudando mais. O contexto do time não ajuda. O modelo de jogo da equipe não ajuda. A gente tem tudo contra o Carlos Eduardo. E cara, vamos ser sinceros, carreira de jogador é curta, cara. Carreira de jogador é curta. Sei que o Carlos Eduardo tá ganhando o salário dele ali, sei que ele tá vivendo um momento ali de, porra, tô morando, tô trabalhando, tô vivendo bem, tô lucrando. Mas, pô, o jogador quer render, o jogador quer jogar, o jogador quer ter moral, sabe? O jogador quer viver os momentos que ele viveu na temporada passada. Carinhazinho, Carlos Eduardo e Kaiser são três jogadores que, vamos ser sinceros aqui, foram muito importantes na temporada passada. O modelo de jogo mudou. Eu, se fosse o Kaiser, me mandava pra Europa, o Kaiser tem proposta de futebol europeu, vai ganhar dinheiro, vai garantir a vida da sua família. O Carinhão ficaria, eu gosto do Carinhão. Acho que ele pode render ali como segundo volante e tudo mais. E o Cadu, cara, eu acho que chegou a um nível que tá sem condição mesmo. Quando você percebe que tá sem condição é porque tá realmente pesado, então... Gosto do jogador, acho que ele sempre foi muito dedicado ao Atlético. Eu esperava uma temporada completamente diferente dele. achava que ele assumia um papel cada vez mais de protagonista. Mas não foi o caso e pensando no bem do jogador, cara. Pensando no bem do jogador. Não tô sendo corretado, ah, fora Cadu, não. Eu acho que ele pode encontrar um clube que ele se sinta melhor, ele pode encontrar um contexto que ele se sinta melhor. Mas não, acho que vai ser no Atlético que ele vai encontrar isso mesmo. Então, eu acho que ele vai ter que ter Sure Caireiro. Vou ver o que ele vai ter deus. Então, eu acho que ele vai ter deus. Obrigado.